salve salve rapaziada aqui que fala com vocês é o Vitinho, tá começando mais um vídeo aqui no canal, tá com a rapaziada do TF, então salve aí, vamos lá com vocês também Opa, e aí Vitinho? Caraca, essa boneca, mano, essa boneca, ela voa, essa boneca aqui da, essa, essa bonequinha, se liga só, vou pular de uma caixa pra outra, ó Ah, não foi Mas não, nossa, a boneca voa Aquele filho do preto e branco na imagem Ó, tem um cara aí, tem um cara aí Vitinho O cara tá lagadão aqui velho, quando eu uso a vida meu PC vai a merda Cadê o... o Ezão? Ezão ali é fruto Ezão, é muito ruim cara Aí, quero mandar um salve pra destruidora aí mano, que prestou a conta pra nós Então salve aí pra destruidora Que ela cedeu a conta aí pra nós E aí veio um ali Legal, ela cedeu a conta aí pra nós pra não poder gravar Então salvezão pra destruidora aí É isso aí, bora começar a jogar Que... quero matar nessa boneca Mano, queria até essa conta dessa destruidora aqui, na moral Ela, ela, essas vips dela aqui, compra a minha conta e sobra dinheiro ainda E dá pra comprar mais 30 vips ainda Minha conta não vale 10 contas Pô, ah não, aí você magoa o coração do cara Eu ia matar ele, seu cuzão Presta aí, presta aí a WM, presta aí essa barret aí Mas já tem uma barret aí pô Prefiro essa, dá desert Ué, qual que é o sentido da vida? Quero te ajudar, se não quer não, me devolve então vai Não, agora eu vou usar pô Nossa, quase matei o Maverick Tá no reclamo Ah mano, que caô desse cara O cara já brotou me matando Cunfadora Que ela É, sala... Vitinho gravando aí, cara Vitinho CF gravando Sala... 5 Aí galera, pra quem não sabe, esse aqui é o Crossfire Elite Quero convidar vocês a jogar Se vocês não jogam ainda, bora voltar CF Elite Vamos reviver essa bodega aqui Muita pessoal não joga aí, então bora reviver essa bodega Ó, se liga só, vou voar até o outro lado lá, ó Ticacacacacacacum Ah, não foi Vai Vitinho, você devia fazer umas edição, hein Como assim? Umas edição Mano, eu não edito muito bem não, mas eu tento Tem em cima do bagulho ali, ó Eu vi Mata ele aí, pô Ah mano, esse Maverick aí ta cagando muito Então, 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 então Então Vê ta gravando Vitinho? Lógico que eu tô gravando Aqui vai aparecer no vídeo? Lógico que vai Sobre a faca da minha mãe lá Esses moleques são muito otários, na moral. E aí, mãe, tô na Globo. Globo? Será que é maior SBT, moleque? Vai ficar famoso. Tá na facinha. Opa, tá vindo aqui no meio. Os caras não sabem o que eu tô gravando, por isso que eu tô apelando pra o vídeo ficar legal. Mano, essa menina deve ter postado mais de 500k de ZP nessa bodega. Ah, o cara aqui... Ah, ele me viu. Ah, vou morrer, Vitinho. Me ajuda aqui, pô. Vou matar ele agora. O que ele gosta? Boa. Seu otário, fodido. Eu quase morri, eu ia matar ele na facinha. Caraca, tem... Nossa, aqui tem a Desert Eldorado, filho. Nessa continha da garota gamer? Continha da garota gamer? Ela é o YouTube também. Nossa, o cara conseguiu errar o tiro em mim ali. Ó, calma aí, calma aí, Vitinho, calma aí. Você vem aqui, Vitinho. Você tá de barra, tio? Tô de WM. VIP. Não, ali pra matar ali é só de barra, tipo, ó. Porque ele só vai acertar o pé. Nossa, eu sei um pixel maneiro aqui na base pra acertar na coisa. Mano, esse F Elite aqui, essa bonequinha VIP tinha que falar português, na moral. Não, não tinha nada. Deixa inglês mesmo. Tá maluco? Ah, o português é muito... Aí, esse E4 tá aqui, ó. Corre! Te bag dele, te bag, te bag, te bag. Cara, você é muito louco. Você vai ser muito gastado nos vídeos. Vou de M14 agora. Eu só tô com a rampelando na bag, na moral. Ó, tem um pixel aqui muito bom pra matar lá na torre. Cadê o Ezão? O Ezão, ele tem câncer. Tá me ouvindo? Ele tá triste, ele terminou com a namorada dele. Não, vou nem falar mais nada, não. Eu tô triste, tá um vítima que me dá a conta. Nossa, eu tomei um tirão de doze. Tá na nossa base, tá descendo a A. Se liga, se liga nessa... Tá descendo a A, é, descendo a A. Se liga nessa... Pode ir, pode ir. Só combinar aqui, fazer um kit. Pode ir pra... Aí você tirou uma fotinha pra falar que é sua, tá ligado? Não, vou ficar pagando de playboy no bagulho, tá ligado? Nós é pobre, mas nós é enjoado. Ó, como é que a gente chega funfando, ó. Se liga. Mano, essa M14 aqui tem 41 balas. Caralho! Nossa, Vitinho, pelo amor, hein. Brabo. Ai, meu som tá muito baixo, filho. Pra não ficar bagulho junto no TL, no bagulho lá. Daí, 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 daí. Deixa eu ver. Ok, eu vou. Fizão. Nossa, agora tá um kit maneiro, hein, viado. Então. Nossa, eu me banquei, velho. Como eu sou inútil. Tem uns caras vindo aí, ô. Tinha, fi. Tem marrão. Ah, tinha uma ali. Eu morri de doze. Ai, mano. Essa doze é muito chata aí. Dá, pai. Nossa, ela tem essa Mouser aqui, padrão. Essa continha dela é muito louca, muito louca. Tem a carambitizinha Reaper. Quero essa carambit Reaper. Tão na faca. Essa conta aqui tem 17 VIP, mano. Você é louca. Você assiste os vídeos do Alisson? Aham. Nossa, ele é o melhor da hora, né, velho. Melhor canal do YouTube de zoeira no profile. Cara, ele upou uma estrela sem nenhuma VIP. Uma, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu vi o vídeo antes. Ele é muito foda. Eu acho ele mais VIP. E ele sabe editar os vídeos na moral, né? Ele edita bem pra caralho. Será que ele fez um curso? Ah, curso de editar vídeo? Acho que não existe, não. Sim, pô. Na cidade, o quê? Ó, o cara aqui, pô. Onde? Aí. Toma! Pô, travei. Toma ele. Toma ele coronhada na fita. Dá outra, dá outra, vive, dá outra, vive, dá outra, vive. Eu quero com coronhada, eu quero com coronhada. Aí, galera. Ah, esse aqui não tem coronhada, pô. Ah, você queria com... Você queria com coronhada? Tá bom, tá bom, tá bom. Vou matar com a... Ó, tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, naquele casinho ali, ó. Tá muito fácil, mano. Muito fácil, muito fácil. Tô trolando esse cara. Tô muito trollão hoje. Vai com essa VIP aí, vai com essa VIP aí. Toma aqui, essa aqui é legal. Vai, não, vai, com essa, vai. Pode correr. Desculpa, desculpa. Os caras não chegaram. Pegue os olhos. Ah, pô, eu ia matar, mano. Nossa, demais. Tá, o cara saiu. Esse soco, ele é muito filha da mãe, cara. A moral. Acosta, 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 acosta. Ai, mano. Caraca. Não, qual foi, qual foi? Não, esse cara... Cagou, ele cagou, ele cagou. É que eu tava de AK, pô. Agora que eu fui perceber. Vou matar um com a faquinha da... 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 Da Trinix daqui. Não, com a faquinha da Trinix. Tá ligado, aquela faquinha? Vem. Ah, tá, do personagem. Vem, calma. Os caras tão te pegando. Ah, ia pegar na faca. Bora. Sensibilidade no 100, hein. Sensibilidade no 100. Eu tô... A minha também, eu tô no 100. A minha também tá. Aí, galerinha, vocês podem ver aí, sensibilidade no 100, hein, filho. Nossa senhora, tá aqui o flash errado. Lógico. Você vai atacar o flash, tá com o flash pra trás, mirando pra frente. Então, rápido, alto, que essa bagulho tá. Ah, é o cara aqui. Nossa, eu morri. Meu Deus. O cara deve parar, ver você rodando igual um doente e ainda te matar depois. Nossa senhora. Matei. Matei todo lagado, mano. Olha só, olha só que bagulho, ó, que loucura. Olha. Olha, meu boneco tá como? Vê como que meu boneco tá. Olha aqui, vê como... É que a hora que tem na... Coloca... Mexe seu boneco, mexe seu boneco, mexe seu boneco todo, 100%. É muito louco. Presta drogado, que loucura. Opa, matei aqui com a sensibilidade. Ah, então ia matar na faquinha. Agora sensibilidade no zero, quero ver e tal. Sensibilidade no zero. Ah, sensibilidade no zero é isso. Ah, é? Consigo nem virar o troço. Nossa, o cara é na beira. Tá, aqui é meu esse aqui. Você é doido, mano. Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Cara, se você gostou, já sabe, deixa aquele like maluco. Deixa o like, deixa o like. Tem a participação do Japa aí, cara, pra salvar com tudo aí. Então é isso, valeu. Fique com Deus. Fui!